Bom, sem dúvida as coisas estão melhorando a cada corrida para a nossa equipe. A gente conseguiu bons pontos nas últimas duas corridas. Se você olhar, conseguimos pontos muito interessantes e importantes quando o carro começou a ficar um pouco mais competitivo, a partir da corrida de Santiago. Infelizmente, acabei sendo jogado para fora da corrida, mas estava dentro dos pontos, poderia ter já começado a marcar pontos ali, meu companheiro marcou. E aí as últimas duas corridas, também duas corridas nos pontos com os dois carros. Eu acho que mostra que a equipe vem evoluindo, mostra que a gente está, a cada corrida, ficando mais competitivo, acho que mais eficiente, marcando os pontos com os dois carros. Tomara que isso continue em evolução até o final do campeonato. E tomara que a gente consiga mais um excelente resultado aqui nessa corrida, como foi na última corrida em Hong Kong. Tomara que aqui a gente consiga continuar mostrando aquilo que a gente vem mostrando nas últimas corridas. Fiquei feliz, sem dúvida, ele fez uma excelente corrida. Usou um pouco a sorte daquilo que aconteceu no final da corrida. Eu até falei que deveria ser, o primeiro, que foi o Burge, deveria ter sido punido mesmo com aquilo que houve no final da corrida. e foi muito legal a equipe conseguir a primeira vitória com o meu companheiro de equipe. Tomara que não seja só a única e seja mais vitórias pela frente. Nesse caso, falando de mim também, que acho que a cada corrida tem uma evolução acontecendo. Mas, sem dúvida, eu fiquei muito feliz pelo Eduardo Mortara, pela sua primeira vitória na Fórmula E e pela equipe também. E também pela evolução que a gente está tendo a cada corrida, sendo cada vez mais competitivo. Sem dúvida. Lógico que a gente quer estar sempre na frente do seu companheiro de equipe, mas a gente quer estar vencendo e ver a primeira vitória da equipe. Sem dúvida, eu gostaria de estar no lugar dele, mas espero que aconteça o mais rápido possível comigo também e que a gente consiga ter essa chance de chegar no pódio e brigar pela vitória a cada corrida. Esse é o trabalho da equipe. Bom, é continuar do jeito que a gente está, continuar em evolução, continuar trabalhando nesse carro para ter, quem sabe, um carro mais competitivo a cada corrida, a cada fim de semana de corrida. Então, esse é o trabalho para a gente ter bons resultados, como a gente vem tendo até agora nas últimas duas, três corridas que aconteceram.